Pessoal, sejam todos bem-vindos. Aí é mais um vídeo do nosso canal. Deus vem abençoar. Eu tô aqui, não tô nem mostrando o rosto, porque eu tô com roupa de casa. Acabei de receber do correio agora essa caixa lacrada. Tô mostrando aqui pra vocês de primeira mão, que a caixa tá toda lacrada. E eu quero abrir junto com vocês essa caixa, porque isso aqui, quem me abençoou, ou seja, abençoou o canal, com esse presente, foi a nossa irmã Leni Costa, de São Paulo. Eu quero já aqui, diante de todos os nossos membros inscritos do canal, agradecer de coração a atitude da nossa irmã Leni, por ter nos abençoado com esse presente, que eu já tava esperando há muito tempo, orando a Deus. E eu vou abrir aqui de primeira mão, na frente de vocês, essa caixa. Eu não sei nem direito como abrir, eu tô maravilhada com o Senhor, por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Quero louvar a cada um de vocês que oraram, que sonharam junto comigo, que me fizeram acreditar que isso era possível. Olha, gente, o que tem aqui dentro da caixa. Que maravilha, Senhor. A minha cadeira sem braço vermelha, que eu sonhei tanto com essa cadeira. Glória a Deus, glória a Deus, ela não tá montada, aleluia, o Senhor, nosso Deus, nos faz sonhar, nos faz acreditar que é possível. Quando eu coloquei lá na descrição dos meus vídeos, todos os equipamentos que eu ainda precisava, para montar o meu estúdio, meu estúdio, ele já tá 80% pronto, sendo que ainda falta muita coisa, irmãos. Ainda falta o ar-condicionado, eu tô aqui suando, mas eu tô feliz da vida, eu ganhei uma cadeira. Irmã Leni, muito obrigada. Olha que cadeira linda, irmãos. Ela ainda será montada. Que cadeira linda, glória a Deus. Oh, aleluias. Vem aqui as peças para a gente estar montando. Vem aqui o manual de instrução. E depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando para vocês ela já montada. Tá bom? E depois eu vou fazer uma edição de vídeos de louvor a Deus, de gratidão, com essa cadeira, que agora eu não vou ficar com a coluna doendo mais, porque agora eu já tenho a minha cadeira sem braço de escritório. Muito obrigada, Senhor da glória. Aleluia. Obrigada a cada um de vocês, em especial, nossa irmã Leni Costa. Que Deus te recompense. E você que tá acessando, que tá vendo esse vídeo agora, se for um empresário, uma pessoa que tiver condições, acesse aí a descrição do nosso vídeo. Ainda tem muitas outras coisas. Ela já deu o primeiro passo, mas você pode dar o segundo e os outros passos, alguma coisa que você possa nos abençoar. E essa obra não é minha, mas é do Senhor. É uma obra missionária. Tá bom? Fiquem todos com Deus. E até a continuação do nosso vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sou estér, sou estrela, que brilha na escuridão. Dócio e submissa, sou sábia, sou mãe da nação.